Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chip trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje galera, tumbo aí com essa arminha que eu pedi pra vocês Tentar o recuo? Que recuo, mano? Que recuo? Não tem recuo essa porra não, mano Essa belezinha não tem recuo, ai caralho, essa belezinha não tem recuo, cara Um dos melhores armes de fuzileiro que eu já brinquei Um pela quantidade de balas e outro pela quantidade de papo, ai caralho Ah mano, esse cara campeirando aqui na base, mano, meu Deus, velho Bom, tinha combinado com o pessoal lá perguntar sem anti-HS, coisa e tal Porque eu tentaria tentar pegar uma gameplay bacana e pá Mas já vi que não, já vi que não fui atendido Sempre no outro time, cara, no outro time tá mais forte, cara Ô, mas que merda, mano Bom, vamos lá, vamos que vamos Nossa, como é lógico que vai perder pra uma AK Porque a AK, ela é melhor e eu tô usando silenciador Mas vamos ver se eu tirar o silenciador Quem que ganha essa parada É, eu ganho o cara que tá campeirando ali Que você vai seco no cara que você olhou no minimapo É lógico que esse cara que tá campeirando vai ganhar Ufa, que senhora Bom, eu não entendo o que que passa na mente de uma pessoa Que começa a jogar um jogo e campera Confesso que eu não sei, mano Confesso que eu não sei os caras que ficam ali em cima ali No mapa é de pote, mano Eu tenho sérias dúvidas com relação à masculinidade desse cara Tem que morrer na granada, esse diabo Nossa, o rei bobo é um mito, mano Nossa, o mouse travou O teclado travou Que bosta, velho Meu teclado tá acontecendo isso, cara Ele tá desligando Mano, eu vou ter que comprar outro Mas estou... Gostei demais com os trem, hein, mano Não, não, não Not too easy Ah, mano A gente dá os full hit A gente dá os tiros legal Aí vem um babaca e te dá 70 de assist É, mano Fica bolado Fica bolado Caralho, velho Porra Mata a mãe com um tiro, cara Ah, na minha internet Deu uma caidinha aqui Por isso que eu não consegui dar um caçador ali Nossa Calma, gente É só uma gameplay O pessoal juntou ali no meio Deu uma voracidade Ah, olha isso, mano Não, velho Não, velho Eu ia querer matar pelo menos que é bom Agora acabou tudo, né, velho Até que o pingue tá no vermelho Chegou que já morreu Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Tem uns caras temperando ali, ó O cara mandou ser a bala aqui, mano Nossa, que full hit Full hit, mano Tenta full hit, tá Ah, mandei eu pegar ele Ai, o teclado desligou, velho Que bosta, mano Para de desligar o teclado Caralho, mano Olha que merda, mano Ele dá um caçador ali agora, velho Essa merda trava E me fode, velho Toda hora Toda hora desliga Caralho Meu Deus do céu Não mereço, não Vou botar uma clay ali Se eu passar Vou falecer Certeza Ah, mano Nossa Deixa pra lá Vai fazer aquela cena, sabe Aquela ceninha assim Que você coloca assim De início do vídeo Para você ganhar mais views Tá ligado Sabe como é Aí eu faço Vai O teclado Filho da fute Agora estou Atravessar os caras Eu dou um perfurante Se esse cara tivesse um pouquinho Mais pecado Eu não estava, né Um dos dois Granada no fundo lá Vamos ver se cola Esse cara aqui Meu Deus do céu O negócio está frenético aqui, velho Não estou nem escutando Minha voz Estou nem o meu pensamento O que eu vou fazer Eu vou gravar Já tomo um tiro Um tiro do cara Que está ali em cima Beleza O cara está campeirando Está doido Barra zero Está felizão Porra Deve até agora Deve ter agora Deve ter agora Deve ter passado Ai, teclado Desgraçado, mano Será que era o cara Que eu estava tirando Acho que não Ou era Não sei Agora estou com dúvida Era O cara conseguiu recarregar A arma E conseguiu matar É, meu irmão Acho que é feio TDM aqui, mano Estou achando Teus cópia E TDM Aqui é TDM, velho Aqui é Aqui a mãe chora Porque a criança chora E a mãe não vê, mano Bom, a internet voltou Para a gente mente A granada aqui, ó Esse canto aqui, ó É lógico, velho É lógico Isso é lógico Se você está atirando Um cara Vem um egoísta E te roubou No kill Lógico Eu matei, cara Nossa Matei de novo, mano Acabou Aí o cara Me matou Com um tiro Na base Plim Caralho Que caralho Olha aí Você acaba desligando, mano Aparece que está com o 3PC Olha o desgraça Só sentei o dedo, velho Só lasquei o dedo ali Que eu nem assumo, né Cheguei ali A dedada, mano Tudo tem Nossa, velho Que eu já ia virar Um mouse para lá Mas tem muito cara Ali em cima, velho Tá complicado Tirar eles de lá, cara Muita gente lá em cima Mesmo O cara conseguiu matar ali Não colou O cara que eu estava tirando Matou Deu uma volta ali No pilastro Ele me matou Bom Se a minha internet Ficasse boa Aí dava para matar mais Bom Morri de novo Se a minha internet Ficasse boa Sempre, velho Vou falar para você Acho que ia ser Mesmo Eu tinha falado Porque eu morro por lag Lag não gráfico É lag do jogo Lag do jogo Mesmo Bom Então ficamos em primeiro lugar E não ficamos com o Topfrag Ficou 2 kills Eu acho É, foi 2 kills Ficou Mas teve cenas boas Para caramba E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Divertido Essa conta que eu estou jogando aqui Vai aparecer mais vezes no canal E é isso aí, galera Até o próximo vídeo Fui